Olá, tudo bem? Você sabia que a Univale conta com um laboratório de áudio disponível para os acadêmicos desenvolverem projetos e explorarem a produção de áudio? Os cursos de comunicação fazem bastante uso desse espaço e para contar um pouco do que é feito por lá, está aqui comigo no Escola de Conhecimento diretamente da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, o Felipe Pereira do Santos, que é monitor do laboratório, auxiliar do laboratório e atualmente faz conservatório de contrabaixo elétrico. Tudo bem, Felipe? Oi, boa tarde, tudo certo? Felipe, conta pra gente, de onde veio essa tua paixão por áudio? Pra trabalhar com áudio, faz conservatório de contrabaixo e perceba que você gosta de som. É, música. Bem, eu comecei a tocar violão com 13 anos de idade, tive aulas com meu tio por um tempo e depois... É, aulas, né? E depois minha mãe contratou um cara lá e a gente foi desenvolvendo isso, ganhei uma guitarra, fui vendo o que eu gostava e até hoje estamos aí. Já toquei em três, quatro projetos de banda e a paixão pela música foi desenvolvendo, né? Acabei encontrando o laboratório de áudio no conservatório, inclusive. Uma amiga minha me apresentou a proposta, falou pra eu tentar, falar, porque ela disse que era minha cara e eu, vamos ver o que vai acontecer aí. Tô aí há uns três meses já. Três meses, então é recente essa tua história aqui com o laboratório. E o que você percebeu aí quando você entrou e falou, tem a ver com música? Você conheceu gente da tua área no laboratório? Conta pra gente um pouquinho. É, o que eu tava buscando, na verdade, era trabalhar na minha área, né? Desde que eu comecei a trabalhar, me vi por gente assalariada e tal, eu fui buscar coisas que pareciam mais comigo. Eu trabalhei com coisas muito nada a ver com isso, até achar o laboratório, né? Eu sabia que não tinha a ver com música em específico, né? Que é a minha paixão, mas eu vi que poderia abrir portas pra eu ter novos contatos, conhecer pessoas novas, entrar num ambiente diferente, mas ligado no que eu preciso, né? E eu tô desenvolvendo, tô desenvolvendo. Eu aprendi muitas coisas de captação, aprendi muitas coisas com o professor responsável lá, com o professor Vaillat, ele me ajuda muito, me dá muita dica, me ensina coisas de equipamento, me ensina coisa sobre captação, sobre como operar um microfone, como operar um gravador e tô desenvolvendo bastante coisa ali, por enquanto. Ô Felipe, você tá aí há três meses, antes disso, você falou assim, eu trabalhei em lugares nada a ver. O que você fazia antes? Eu trabalhei num despachante veicular, trabalhando com documento de veículo e numa terceirizada do Inmetro pra inspeção veicular. E nesse laboratório de áudio, que agora tem um pouquinho mais a ver com a tua profissão? O que você faz? Como é que é o dia-a-dia da tua profissão? Eu fico disposto no laboratório, né? Fico com a chave, abro e fecho o laboratório e fico à disposição dos alunos de comunicação, né? Do EAC. Sempre que precisa pra uma matéria de algum professor de, por exemplo, gravar um jingle, gravar um podcast, gravar uma locução, gravar alguma coisa relacionada a áudio, eu tô à disposição do curso pra fazer esse tipo de projeto, gravar, no caso, né? E também fico à disposição pra alugar equipamento. Eles precisam, sei lá, um aluno de jornalismo precisa fazer uma entrevista lá no campus de balneário. Eu pego os dados do aluno, anoto o que ele retirou, pra depois ele devolver. Empréstimo de... De equipamento. Empréstimo não, né? Reserva de equipamento. Isso. E quais são os cursos que mais utilizam o laboratório de produção de áudio? Pelo que eu percebi ali, o jornalismo, o pessoal pega bastante microfone, né? Pra fazer captação. E o pessoal de audiovisual pra gravar alguns podcasts. O projeto mais intenso que eu gravei até agora foi uma matéria interdisciplinar, um projeto interdisciplinar, onde os alunos tinham que produzir um teaser em formato de áudio. Então, eles tinham lá todo um filme, que eles teriam que produzir um teaser, uma playlist no Spotify, um TikTok, um Instagram. Tinha que fazer todo um marketing através daquele filme. E eu fiquei responsável por fazer os teasers. Então, eles chegavam lá. Ai, a gente tem esses efeitos sonoros aqui, essa trilha e tem que ter as vozes. Esses são os atores. Ai, eu já deixava tudo lá certinho. Gravava. Ah, vamos lá. Vamos gravar a voz do Diego. Sei lá. Ai, o Diego vai lá e gravava. Aí botava certinho, botava na trilha. Eu ajudei eles também na construção do projeto todo, né? Como era o primeiro período, eu vi que eles estavam com bastante dificuldade. Eu falava, ah, vem aqui depois do horário ali que vocês estão livres. Vamos conversar, vamos ver o que vocês querem. Eu ajudei eles na produção também. E teve algum tema desses aí? Você está trabalhando há pouco tempo, três meses, mas já parece que você fez bastante coisa já aí no laboratório. Teve algum tema que te despertou mais atenção? Você falou, pô, gostei demais de trabalhar com esse tema, com essa galera que trouxe esse tema pra discutir? Pra falar a verdade, foi esse. Foi o teaser. Porque eu não, eu juro que eu não sabia que eu tinha capacidade pra fazer isso. Eu trabalhei só com música. Eu gravei baixo de uma música de uma banda minha de 2018. E gravei baixo e vocal de um projeto meu de metal, de heavy metal. E, mas eu fui acompanhando tudo. Eu acompanhei a gravação de guitarra, gravação de bateria. Mas eu não estava ativamente fazendo aquilo. Mas eu estava sempre ali observando, vendo o que era feito e tal. E ver que eu consegui, com o conhecimento que eu já tinha, mesmo nunca tendo feito um curso, tipo, de captação, um curso de não sei o que. Eu vi que eu, mesmo com o meu conhecimento que eu considero básico, eu consegui ter um resultado muito bom nesses teasers. A galera toda gostou, os professores elogiaram, os alunos me elogiaram, os professores. E eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. E trabalhando aqui, a área de comunicação está despertando algum interesse? Ou o negócio é a música mesmo? Não, despertou bastante, bastante interesse. Nos últimos meses, não, foi mês passado, aconteceu o Capibara Fest, que foi um evento que eu organizei com os amigos meus. E a gente teve uma ideia doida de fazer um vídeo. E percebendo isso, eu dei uma louca, vamos gravar um vídeo, como é que a gente vai captar o áudio? Como é que a gente vai fazer essa cena? Como é que vai gravar isso? Que toda uma historinha que o menino acordava e tinha uma banda no quintal dele, etc. E eu despertei uma paixão por audiovisual, por captação de áudio, por captação de vídeo, ver como que a gente pode pegar isso tudo e engajar as pessoas, chamar a atenção das pessoas para o produto que tu quer vender. E me deu muito interesse em audiovisual. Não sei se eu terminar o conservatório e vou fazer audiovisual, vou seguir outro caminho, mas a vida vai levando. E tu acha que estar aqui pode, de repente, abrir uma porta nova para o teu futuro profissional? Com certeza, com certeza. Os professores, os alunos, às vezes, estão me procurando para... Ah, você sabe? Você manja de captar áudio? Você sabe mexer no gravador? Eu já estou lá. Trazendo novas pessoas para o meu ambiente, né? Tanto para o meu ambiente profissional, que seria um musical, quanto para essa nova aula que eu estou entrando agora de produção audiovisual ou de produção de áudio mesmo. Você falou para mim que nunca tinha trabalhado com isso, eram trabalhos totalmente aleatórios fora da área da música, enfim. Quais foram as tuas principais dificuldades quando você começou a trabalhar aqui? Você teve alguma coisa que falou, cara, eu acho que vai ser difícil transpor isso e daí agora deu certo? O que é difícil é lidar com pessoas, né? Às vezes, chega alguém ali e diz, ah, eu quero fazer não sei o quê. Beleza. Prestei o microfone, o que aconteceu, né? Uma vez. Prestei um shotgun, que é um microfone daqueles pequenininhos, maiores. E eu falei, olha, o polo da bateria é invertido. Então, quando você for colocar a pilha, coloca ela ao contrário. Geralmente, a gente coloca o lado negativo na molinha. Eu falei, só inverter. Ela veio me falando que o microfone não estava funcionando. Aí eu pensei, meu Deus, quebrou, né? Estragou? Não, ela só tinha colocado a pilha em pé. O lidar com pessoas é a parte mais complicada. É, mas para mim não tanto que eu sou bem carismático. Às vezes vai alguém gravar e a pessoa não está conseguindo, por exemplo. Ah, gaguejou, travou, ou tem que... Naquele projeto do teaser, tinha que ir uma cena que ele tinha que gritar que a menina estava numa explosão de bomba, não sei o quê. Aí o menino ia lá e... Foi, ô, amigo, a moça está morrendo ali. Né? Com raiva, grita, vamos. Pode expor, é tudo isolado aqui. Não precisa ficar com vergonha, nada. É, ideia difícil. E tu fazia ideia de como era trabalhar num laboratório de áudio ou era totalmente diferente do que tu imaginava? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade. Eu cheguei ali bem de cara, assim, dei a cara tapa. Vamos lá, vamos descobrir o que tem que fazer, descobrir o que tem que mexer, descobrir quais são as minhas funções, o que eu vou ter que lidar. E acho que eu estou lidando bem até agora, por enquanto. Está gostando, então, do trabalho? Bastante. Felipe Pereira dos Santos é auxiliar de laboratório aqui na Univale, na Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Queria que tu dissesse para a gente aí, para a gente finalizar a nossa entrevista. Quem é que pode ir lá, fazer uso do espaço, quem está vendo, nos ouvindo? É só para alunos? Só para a gente finalizar aí, Felipe. Então, primordialmente, o laboratório de áudio serve para os alunos do EAC. Todo aluno que está passando por alguma matéria, algum TIC, algum TCC, alguma coisa do tipo, precisa de algum projeto de áudio, eu estou ali à disposição para eles, da 1h20 até as 10h30 da noite. Porém, o laboratório pode ser usado por fontes externas, mas aí tem que ter um, como é que diz? Um projeto, né? Um projeto. Tem que ser visto se vai ser usado somente o tempo do laboratório, ou seja, se for usar externo, eu tenho que ir lá, gravar e pronto. Mas se, ah, eu quero produzir, por exemplo, eu quero fazer uma música, um voz e violão, ou quero gravar uma locução para a minha empresa, um spot de rádio, posso fazer isso. mas tem que falar com a Univale para poder gerar um boleto para ser pago externo, que foi usado o tempo do laboratório. E se tiver alguma coisa de produção, aí tem que ter um projeto para ver quem que vai bancar isso. Bacana, então. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau.